Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. O meu nome é Inês Rochinha, para quem ainda não me conhece, e hoje vou mostrar-vos de uma forma muito fácil como é que vocês podem fazer um set ou um look de duas peças. By the way, se vocês gostam aqui do nosso novo cenário para os nossos vídeos de costura, deixem daí já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo para não só apoiarem o meu trabalho, mas também assim para ficarem a conhecer todas as novidades. E hoje, claramente neste vídeo, eu estou muito feliz pelo simples facto de que consegui concretizar um dos grandes projetos de costura que eu queria, que era mostrar-vos uma forma muito simples e prática de vocês fazerem duas peças com pouco dinheiro. Todo este look custou menos de 10€, sem ter grandes noções de costura, e eu acho que é a parte mais cativante e que eu tento sempre trazer aqui no canal, é mostrar-vos que vocês não precisam de saber assim tanto para conseguirem fazer em casa, por isso eu tenho aqui o meu caderninho e escrevi aqui o passo a passo e também gravei todo o processo para vocês poderem acompanhar e ver para ser mais simples para vocês, por isso eu espero que vocês gostem e borem lá então começar com o nosso tutorial. Vamos começar então pela peça mais básica, que é a saia, e aquilo que vocês têm que fazer primeiramente é medir a vossa cintura e a altura em que mais ou menos vocês querem a vossa saia, e adicionar a essa medida cerca de 20-30 cm, para depois então vocês fazerem a conta e perceberem então qual é a quantidade de cídeo que vocês necessitam. Eu no meu caso, eu gosto sempre de comprar retalhos na feira dos tecidos, que normalmente são 1,50 por 1,50, portanto dá-vos alguma flexibilidade e acaba por sair muito mais barato por vezes do que comprar ao metro. Aliás, eu tenho aqui alguns exemplos atrás de mim, todas as coisas que estão penduradas são retalhos de tecidos que eu vou comprando e que gosto de ver não só no cenário, mas também para outros projetos, por isso é sempre uma coisa fixe, que eu gosto na feira dos tecidos é que vocês conseguem encontrar pedacinhos de tecido que são realmente muito em conta e que dá para fazer coisas muito giras. E neste caso, eu comprei então 2 retalhos de 1,50 por 1,50 na feira dos tecidos e cada um foi 3,95€. Portanto, no fundo, este projeto vocês vão ver que custou em média 8, 9€, nem chegou aos 10€, é ridículo, mas é verdade, vocês conseguem fazer um full look com menos 10€. Depois então de comprarmos o nosso tecido e decidirmos as medidas que precisamos, vamos já cortar 20cm desse grande pedaço de tecido e reservamos à parte que vai servir para o cinto da nossa saia. E o restante tecido que sobra será então para conceber o resto da nossa saia e é por aí que nós vamos começar. Com o tecido bem esticado, no canto inferior, do lado oposto da dobra, crie um género de um semicírculo para dar uma curvatura à saia e isso vai permitir com que ela também flua melhor. E eu neste caso aconselho a que vocês utilizem um tecido que não seja muito elástico e que seja assim um bocadinho mais firme porque vai ajudar a que não só vocês consigam cozer de uma forma mais simples a vossa saia, mas também a que ela não fique estranha quando estiver vestida porque se o tecido for elástico, quando vocês vestirem ela vai ficar com uns balanços um bocadinho estranhos. Cortada a nossa borda, vamos então esticar todo o tecido e vamos criar então uma bainha dupla por toda a saia. Vocês podem criar só embaixo na zona da dobrinha, onde faz aquele semicírculo, ou então por toda a saia. Eu pessoalmente gosto sempre de fazer por toda a saia para garantir que ela não se desfaz e que o tecido fica mais seguro. Por incrível que pareça, essa parte da nossa saia fica concluída, portanto vamos reservar esse tecido e vamos passar então para a nossa faixa. E o que é que nós vamos fazer? Primeiro de tudo, vamos dobrar a faixa ao meio e vamos cortar então pela linha da dobra. Se vocês repararem, vocês vão ficar com dois retângulos grandes e o que vamos precisar de fazer é unir essas duas partes de forma a criar uma faixa mais longa para que depois possamos então circular a faixa pela nossa cintura e medi-la ao nosso gosto. Coze então as duas partes de forma a unir as mesmas e depois de unir, dobra novamente o tecido e coze deixando as pontas abertas e é muito importante que vocês deixem o vosso tecido do avesso, ou seja, quando vocês estão a olhar para a dobra, quando ele estiver dobrado, que ele esteja do lado oposto. Isto é extremamente importante para que depois, quando o tecido estiver cozido e vocês virarem ao contrário, ele fique com o padrão certinho e que vá coincidir obviamente com o resto da saia. Depois das costuras vamos então virar a nossa faixa do avesso e como vocês podem ver o tecido fica perfeitinho e fica tudo no sítio como eu vos tinha explicado, se seguiram os passos anteriores. E uma das coisas que eu gosto sempre de fazer quando estou a fazer faixas e quero dar um ar mais profissional à minha peça é cortar assim quase um triangulozinho no final da faixa para que fique com o acabamento assim em ponta e eu acho que acaba sempre por ficar muito mais bonito e elegante versus ficar assim quadradona. Portanto, façam isso se quiserem, podem cortar assim um triangulozinho. Chegou a hora de unir então a nossa faixa à nossa saia e para isso é muito simples, basta vocês colocarem a vossa faixa na beirinha da vossa saia, na parte superior, ou seja, o inverso daqueles semicírculos que nós colocámos e depois é cozer e até podem seguir a linha da dupla costura que nós já tínhamos feito anteriormente, da dupla bainha, se vos der mais jeito e também para terem uma linha guia e a vossa saia fica concluída, super linda. E uma coisa que eu acho que é importante referir é que tentem encontrar o centro da vossa saia e coloquem a costura da vossa faixa no centro para terem assim uma linha guia e para que as pontas da saia fiquem uniformes e simétricas, é importante porque depois quando vocês forem enrolar a saia em torno de vocês, as coisas fiquem realmente bonitas e que a peça vos caia bem no vosso corpo. E depois da nossa saia estar prontinha, vamos passar então para o top, que também é bem fácil de fazer. O top tem aqui uma particularidade de gira que nós vamos utilizar elástico, portanto vai ser gira se vocês querem começar a entrar em alguns pormenores de costura simples e que vão dar assim um ar mais gira à vossa peça, por isso preparem-se porque vai ser bem facinho de fazer. Aliás, este projeto demora em média 2 horas a ser feito, por isso é super prático e super rápido se vocês tiverem uma máquina de costura. E tal como qualquer outra peça de costura, vamos então começar pelas medidas e desta vez vocês vão medir o vosso busto e a vossa cintura e perceberem mais ou menos qual é a altura que vocês também querem do vosso top. Se vocês gostam de uma coisa um bocadinho mais cropped, optem por cerca de 20, 30 centímetros. Se quiserem uma coisa mais longuinha, eu pessoalmente gosto mais de cropped e acho que fica giro com o coordenado, mas se vocês quiserem uma coisa mais longuinha, optem por 40, 50 centímetros. Uma coisa que eu senti no tecido que escolhi é que ele era um bocadinho transparente, o tecido não era totalmente opaco e como eu não gosto de utilizar sutiã neste tipo de peças, eu optei então por fazer dois pedaços de tecido exatamente do mesmo tamanho para que ficasse mais opaco e que eu também me sentisse mais confortável em utilizar esta peça. Portanto, se o vosso tecido for opaco, vocês não precisam de fazer esta parte que eu vou mencionar agora, mas caso seja, eu recomendo porque assim vocês também vão se sentir mais confortáveis. Caso tenham este problema, comprem tecido dobrar para vocês conseguirem fazer este forrozinho por dentro e aquilo que vocês têm que fazer é muito simples. Caso precisem, vocês compram então o dobro, dobram e cortam então pela zona da dobra e depois vocês vão ficar com dois pedaços de tecido iguais e aquilo que vão fazer é cozer na parte superior e inferior do tecido de forma então a ficar uma camada mais espessa para que vocês se sintam mais confortáveis. Relativamente às medidas do elástico, vocês devem utilizar as vossas medidas do busto e também da cintura, deixem dois ou três centímetros a mais para vocês terem uma margem para não ficar demasiado apertado, mas esta deve ser a vossa medida. E como é que vocês fazem para cozer de uma forma correta o elástico? Basicamente podem utilizar três pontos de medida, que é aquilo que eu costumo fazer e que resulta melhor para mim, que basicamente vocês começam a prender o elástico com um alfinetezinho a uma das pontas do tecido e vão esticando até a outra ponta e vocês vão encontrar mais ou menos um meio entre os elásticos, entre as duas pontas e vão prender então para que quando vocês estiverem a cozer porque é preciso existir aqui alguma pressão e alguma puxada do elástico para que depois fique realmente bonito no corpo, por isso se vocês marcarem um ponto médio é muito mais fácil quando vocês estiverem a cozer na máquina de vocês não se enganarem e depois sobrar elástico ou o elástico ficar demasiado curto. Quando vocês passarem para a máquina de costura é extremamente importante que vocês mudem o vosso ponto para zig-zag porquê? Porque se vocês não mudarem o ponto para zig-zag o que vai acontecer é que se cozerem o elástico diretamente e ele ficar com um ponto direito depois não vai ter elasticidade, vocês vão retirar ao elástico a elasticidade que ele tem e o propósito dele. Por isso, utilizem o ponto zig-zag para permitir então que ele funcione de maneira correta e podem seguir mesmo as linhas de costura que já tínhamos feito anteriormente caso vocês tenham feito o duplo forro no vosso top. Eu no meu caso optei por colocar o elástico por dentro, como vocês podem ver mas se vocês quiserem podem colocar o elástico por fora e vai dar um efeito completamente diferente. É uma maneira de vocês também brincarem e jogarem um bocadinho com a vossa peça e com o vosso gosto pessoal, mas eu achei que pessoalmente o acabamento ficava mais bonito assim. E agora vamos então virar a nossa peça do avesso porque como vocês viram nós deixámos as laterais abertas exatamente para isso. Para finalizar o nosso top basta então cozermos as duas laterais como vocês podem ver e se quiserem podem ficar por aqui e ficam com um crop top super giro assim cai-cai e vocês vão se sentir muito confortáveis porque lá está, já tem o elástico que vos vai dar algum suporte mas se preferirem e quiserem também dar um toque especial ao vosso top podem então criar umas alcinhas que foi o que eu fiz e eu acho que fica muito giro porque assim se vocês quiserem utilizar com alças podem utilizar ou então escondem para dentro e podem ter uma peça com duas variáveis o que eu acho um máximo, ainda por cima sendo um toque tão baratinho e se podemos fazer estes pequenos toques eu acho muito, muito engraçado e aquilo que vocês têm que fazer para criar as vossas alças é exatamente o mesmo processo do que as faixas, é vocês determinarem o tamanho das alças que querem eu no meu caso optei por umas alcinhas de nó, portanto torna tudo um bocadinho mais fácil se vocês quiserem uma medida base podem fazer 30cm cada que eu acho que foi mais ou menos essas medidas que eu utilizei e lá está, fazer aquele cortozinho na diagonal nas pontas para ficar com aspecto mais bonitinho e seguirem exatamente os mesmos passos que eu fiz na faixa da saia portanto é tudo muito semelhante, basta vocês apanharem mais uma vez o jeito e se fizerem a saia vocês vão perceber perfeitamente como fazer as alças por fim, não tão menos importante, o último passo aqui para o nosso top é vocês pedirem ajuda a alguém aqui eu acho que é mesmo importante vocês terem alguém que vos ajude a fazer esta parte porque por vezes é complexo, nós conseguimos prender coisas atrás das nossas costas por isso peçam ajuda e tentem igualar então as alças para vocês perceberem onde é que têm que cozer o vosso top e sigam a linha da costura que já tinham feito anteriormente e fica concluído o nosso projeto de duas peças super simples, super rápido e divertido para vocês arrasarem agora no verão e este foi o nosso projeto de costura de hoje pessoal espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo sem dúvida que são daqueles vídeos que me dão imenso trabalho porque eu tenho que ter muito TPC por detrás para simplificar todo o processo para vocês de forma a que vocês não precisem de moldes, que não precisem de grandes coisas ou de serem grandes prós na costura porque no fundo eu sinto que a costura acaba por ser um mundo tão divertido e tão personalizado que vocês podem criar o vosso próprio estilo as vossas próprias peças de uma forma bastante divertida por isso eu espero mesmo que vocês tenham gostado e que este tutorial seja acessível a todos vocês porque no fundo aquilo que vocês precisam é de uma máquina de costura um bocadinho de vontade e de tempo e chegam lá facilmente através deste passo a passo eu vou deixar todas as informações aqui na descrição abaixo tudo aquilo que eu descrevi eu vou deixar escrito para ser mais simples para vocês também caso queiram ver um passinho específico ou quiserem levar com vocês para algum lado sem terem que assistir o vídeo e se precisarem também de mais alguma coisa deixem aí nos comentários abaixo que eu terei todo o gosto em vos ajudar não sei se vocês repararam mas em algumas filmagens eu estava na Maria Mudista da Almada com a Filipa que é uma pessoa incrível e desde já eu queria deixar um grande agradecimento porque graças a ela este vídeo ficou concluído a minha máquina de costura que está ali atrás a varioso e portanto eu recorri à Maria Mudista da Almada e realmente eles ajudaram-me e se eu não tivesse equipamento eu não conseguia gravar este vídeo obviamente para vocês por isso muito 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 obrigada à Filipa e se vocês obviamente têm curiosidade pela costura mas gostariam de ter assim umas primeiras bases de aprender a mexer em moldes por exemplo eu aconselho sem dúvida que vocês visitem Maria Mudista elas são impecáveis, são super queridas e são sem dúvida umas excelentes professoras caso vocês queiram aprender a costura e agora sim a roxita vai embora um grande grande beijinho meus amores obrigada por terem assistido a este vídeo e vemo-nos no próximo tchau 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 tchau